Nova box de Showtime com destaques para jogadores de meio campo. Vamos em ver tudo, olha só. E aqui temos dois jogadores de meio campo, Luka Modric e Kevin De Bruyne. E um jogador de ataque, que também atua no meio campo, que no caso é Griezmann. Só que hoje, destaque especial para ele, Luka Modric. Um jogador que a gente conseguiu tirar e tá no time, filho. Vem comigo e vamos ver o que o Luka Modric é capaz de fazer. Porque o cara tem um passe absurdo, filho. Então é isso, vem comigo. Se você tem interesse em comprar ou trocar a sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, com pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPi ou Mercado Pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entre em mais de um. E se você quiser também acompanhar o meu catálogo, também vai estar disponível na descrição. É só clicar no link para negociar diretamente comigo. Antes, não esquece. Quer pegar uma conta braba? Tá com uma conta legal, mas quer evoluir? Filho, link na descrição e você vai falar com o PV. O cara que vende, compra contas de J-Football e eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio, beleza? Então é isso, vamos fechar. Plano de jogo e esse é o time. Calma, a gente vai alterar isso aqui porque vamos alterar a formação, beleza? Então vou colocar aqui uma com dois mil atacantes. Vou colocar mais ou menos nesse esquema. Não sei se eu coloco ele de meio atacante. Mano, quer saber? A gente vai deixar ele um pouco mais na cara do gol. Vamos deixar ele de meio atacante, beleza? O que a gente vai colocar? Quem a gente vai colocar ali de meio campista? Tipo, tá, lota. Vem comigo, a gente vai dessa forma. Qualquer coisa a gente pode mudar no meio do... Quer dizer, é, no meio da partida. Mas, por enquanto a gente vai assim. Só bora, filho. Vamos se divertir com ele. Mano, Luca Modrici. E aí fala muito no cross, né? Ó, orquestrador. Não tem proeficiência ali. Quer dizer, proeficiência tudo 90. Passe hasteiro de 97. Passe alto de 96. É o jogador com o passe mais top que eu tenho na minha equipe, filho. Tá aí. Tem as habilidades aqui de marcação. Velocidade 77, aceleração de 75. Resistência de 84. Toque duplo. Passe visionário. Time do meu adversário. Quarta divisão. Konami, Konami. Difícil. Beleza. Tony Cross. Provavelmente você vai escutar algumas vezes Tony Cross. Mano, eu sou Tony... Mas é Luca Modrici. O time do meu adversário tá aqui. Joga com ponta. Mano, a gente vai usar essa formação. Qualquer coisa a gente muda no segundo tempo ou no decorrer do jogo. Beleza? Vamos enfrentar aí o fieldzão. É isso, viu? Beleza? O que poderia convertir-se em uma tarde maravilhosa. A ver se tudo isso se refleja em o dever delinquedo. Falta? Falta não tem, né? Obrigado. Beleza? Ó, Luca. Não, mano. No eFootball tá uma graça com esse negócio de deixar a bola passar debaixo do pé. E agora parece que tá pior, filho. Beleza? Chega do clube. Tá aqui, ó. Luca. Ó, lá. E aí? Que? Isso não é falta. Tá brincando com... 1 e 1. Ó, vou marcar aqui, ó. O cara vai tentar colocar aqui. Valei. Já tá brincando. Já tá brigando. Beleza? Ó, lá. E esse passo? E esse passo de primeiro? Ó. Não, era no momento... Era aqui, filho. Nunca amou, gente. Beleza. O dele já saiu. Mano, você viu o passo de primeiro que ele deu? Deixando o Tony Cross livre pra correr na lateral? Volta a matá-los, né? Que eu falei... Meu Deus. Eu tô louco pelo Tony Cross, filho. Na moral. Pertinho, filho. Não consegue cortar. Tá brincando. Beleza? Hã? É o quê? Beleza? Ó, aqui. Eu jurei que essa bola ia entrar, mano. Na moral. Vamos ver aqui, ó. Beleza? Ai, ai. Que brindis. Mano, que vacilo, filho. Olha o vacilo. Eu tô. Bora lá, Ito. Bora lá, Ito. Tá brincando. Vamos ver ali, ó. Nessa. Escanteio. Temos ali, ó. Temos ali, ó. A chance de bater um escanteio curto. O cara já tirou o jogador dele. Vai ficar legal. Ito? Tô falando? É isso. É só não levar um gol de vacilo como a gente levou o primeiro, né? É isso. Messi. O rei do escanteio. Ih, Itozinho, filho. Batei uma bola na trave ali, mas tá com nada. É isso. Bora. Ó. Lá. Aqui, ó. Olha isso. Ih. Não, mano. Eu tô o rei. Eu tô o rei da trave, filho. Na moral. Olha a bola aqui. Tony Krooski. Ó. Tony Krooski, nada, filho. Eu acho que o mais decepcionante é que ele tem gostado de muitas ocasiões. Ó. Tá tudo bem. Menino Mendes. Vai entregar, hein. Vai entregar. Ó, Lota. Isso. Bora, Lota. Qual é, mano? Tu che... Oh, mas eu tenho raiva disso, filho. Nossa, como eu odeio isso. O cara, ele pega... Ele bate no jogador, ele pega a bola. Ele não corre atrás pra... Pra ficar com a posse da bola. Ele entrega de novo. Ai, ai, não. Eu não acredito nisso, não, filho. Beleza. Vamos fazer algumas alterações aqui e agora. Vamos pra cima. Beleza. Olha esse passe. Olha... Mano, que passe lindo. Lindo. Mano, Luca... Mano, que passe do Luca Modri, tia, filho. Meu amigo, que passe... Que passe foi esse? Espetáculo. Aqui, ó. Obrigado. Vamos ver aí. Vai lá. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Não! Poxa vida. Cara... Cara, tirou um pouquinho... O suficiente pra estragar minha jogada. Cara, cabeceia. É isso? Hum! Empate, mano. Em cara da quarta divisão. Beleza. 3 a... Quer dizer, 3 a 3, né? Mano, mas o... O Luca Modri simplesmente jogou demais. Cara, o moleque tem um passe absurdo. Tipo do meu adversário. Primeira divisão. Tá entre os 4 mil. Beleza. Tranquilo. Tipo do meu adversário tá aí. Joga com ponta. O que é que a gente vai fazer? A gente vai com ponta desde o início, mano. Essa formaçãozinha dele é bem chata. Eu já usei ela. Quer dizer, eu tenho ela também. Beleza. A gente vai usar aqui. R10 tá aqui. Show de bola. A gente vai nesse modelo, enfim. Vamos aqui, ó. De Bumstroy. Sério, cara. Beleza. Melhor um escanteio do que um gol. Esse cara vai ser chato, mano. Aqui, ó. O cara vai ser chatinho. Essas enfiadas de bola. Vamos lá. Cadê o Etozinho? Cadê o Etozinho pra pegar essa bola? Meu time não tá pegando nem... Mano, meu time não tá pegando. Não tá pegando nem nada, filho. Etozinho. Aqui, ó. Luca. Modric. Ele sabe ser alto. Luca. Eto... Toma, Eto. Mano, você viu o passe do... Mano, o passe do... Ó. Vai. Bateu muito no centro. Colocar essa bola lá no Eto. O cara não tá ganhando nada, mano. O cara dá um espaço torto, mano. Que... E dá certo, filho. O cara dá um espaço torto pra você. E dá certo. Beleza. Messi. Clube de cruzamento fenomenal aí. 1 a 0. Vamos ver aqui, ó. Tio. Tá fora. Quer saber? Chega de levar a pressão pra esse cara. A gente vai empatar esse jogo agora. Bora. Beleza. Ó. R10. Aqui, ó. Tô falando, filho. A gente vai empatar esse jogo agora. R10. Bora. Tá brincando comigo, filho? É isso. Luca Modric. R10. Gavi. Eto. Chega que a festa é nossa, filhão. Bora. Quem sabe. Ah. Falta. Ainda vai ser vermelho. Acabou a partida. 1 a 1. É. A gente levou um pouco de pressão. Mas o cara do jogo aí, ó. Luca Modric. Foi o cara que deu assistência pro R10. Mano. Fazer o gol. Mano. O espaço pro... Luca Modric é diferenciado, filho. É. 1 a 1. A gente vai em busca de uma vitória, cara. A gente não ganhou ainda, né? Então, vamos em busca de uma vitória. E agora, fazer substituição, né? Porque agora a gente tá sem... Centravante. E um cara que eu vou colocar pra ajudar a gente vai ser esse daqui, ó. Vou renovar o contrato dele só pra ele jogar essa partida, filho. Bora. Eu renovei com quem ele mesmo. Nem reparei. Bora. Temos aqui Bombastem. Temos ali Bombastem. Eu acabei renovando com uma cartinha 90, filha. Agora sim. Time do meu último adversário. Cruzeiro. Terceira divisão. É isso. Mano. Vamos pra cima. A gente quer vencer. Luca Modric veio pra jogo. Rubens não quer jogar. Então, vamos de Bequimbal. Vamos dessa forma. Vamos ver aqui o time do meu adversário primeiro. Joga de ala. Quer saber? A gente vai jogar com dois mil atacantes, filhão. Vamos ali de R10. E é dessa forma que a gente vai jogar essa última partida, tranquilo? Temos ali, ó. Bombastem. Vamos ver, ó. Basta. Não era bem pra passar assim, né? Beleza. Ó. Bastem. Ai, ai. Podre. Ela tem fiel de bola aqui, ó. Lá na ponta, mano. Dá bem que foi horrível essa jogada dele. Tá aqui? Hum. Se entra. Ih, sei não, hein? Beleza. Lá. Jogadinha mais torta que qualquer outra coisa. Mas é o que funciona no eFootball. Beleza. Bombastem. 1 a 0. É isso. Acho que dá uma ruim. Agora, o bombastem. Aqui, ó. Vai. Hum. Aqui, ó. Ela. Beleza. Ah. Aqui, ó. Sem chute, mas sem gol. Tá aqui, ó. Luca. Belezinha. Botou no pé do papai, pim. Que isso. R10. Bora. Hora de fazer algumas mudanças. E a gente já vai trocar dois jogadores. Beleza. O Kamoto tá um pouco cansado, mas ainda dá pra jogar mais tempo da partida. Beleza. Aqui, ó. Pensei que não ia alcançar, cara. Beleza. 3 a 0. Luca Modric. É isso. Beleza. Chega. Chega e pega a bola, Bombastem. Acabou. Tá aí. 3 a 0. Gol de Bombastem. Gol de R10. Gol de quem? Luca Modric. É isso. E o melhor em campo? Ele. R10. Depois dessa, eu só digo uma coisa. O passe do Luca Modric é um absurdo. Nossa, mano. Top demais. O cara... Mano, você viu o passe que ele deu pro Haaland no primeiro jogo? No empate de 3 a 3? Cara, absurdo. É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E não me arrependo de ter tirado Luca Modric. É isso. A gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui. Fui.